Que recentemente a palavra cringe virou uma das palavras mais comentadas, isso daqui eu nem preciso dizer. Até porque até uma criancinha hoje em dia fala que tal coisa é cringe. E também velho, velho também tá começando a falar. Só que teu son, teu son, o que seria cringe? Cringe numa tradução rápida seria vergonhoso. Então se você quiser falar que tal coisa ou tal pessoa ou alguma coisa é vergonhoso, é só falar que é cringe que as pessoas já vão entender. Só que falam que falar que tal coisa é cringe, é cringe. Enfim, eu não sei, é uma doideira. E eu não tô aqui pra ficar explicando, vamos pro vídeo logo. Eu mandei lá no Twitter, é... pras pessoas me mandarem algumas pessoas que são cringes, que são vergonhas alheias, que fazem algo que dá vergonhinha. E as pessoas mandaram bastante coisa e eu escolhi um aqui pra gente ver. E quem sabe isso daqui não vira um novo... Entre aspas quadro no canal de ver e reagir a pessoas cringes, guys. Se vocês conhecerem, é só deixar aí nos comentários que eu vou dar uma pesquisada e pode virar videozinho. Então deixa aí criadores cringes, cringes, vergonhosos. Eu vou parar de falar cringe porque vocês vão bater, eu sei, desculpa. Eu lhes apresento Leonardo Rubens, o menino da risadinha. Eu acho que vocês já conhecem que o cara tem 5 milhões de seguidores, é coisa pra cacete. Então eu acho que pelo menos 1% que vocês já devem conhecer. Hoje eu não tô com a minha câmera, eu não tô com o meu fundo e não vai ter o tio Sam do multiverso. Eu tô com a minha webcam e por isso que a qualidade não tá tão boa. Mas vocês vão se acostumar porque... Não, quer dizer, vocês não vão se acostumar. Não é pra vocês se acostumarem. Mas é o seguinte, eu não conheço ele. Eu não faço ideia que ele seja, só que me mandaram e eu vou fazer umas reações aqui. Eu vou ser sincero, se eu achar vergonha alheia, se eu achar cringe, eu vou falar, mano. E Leonardo Rubens, nem vem que ele me dá processo, mano. Tô reagindo ao que você faz, mano. Eu não vou te xingar, não vou fazer nada. Eu só vou ver aqui, velho. Vamos lá, mano. Eu vou começar. Vou dar uma flor pra minha vizinha. Tá, essa risada já doeu o meu tinto. Cacto. Quando ela abraçasse o cacto, o cacto perfurasse a mão dela inteira e nasce o corpo dela. Mas como a gente tá na semana do dia das mães, eu vou poupar esse esforço pra ela. Será que eu tô apaixonado pela sala fraia? Tira esse pensamento da minha cabeça. I found the love for me. Toma, minha princesa. Tá, mas você não se acostuma não, que a próxima flor que eu vou dar pra você, vai ser só quando você empacotar, tá só na praia. Ela é tão linda, rara e especial pra ficar lá. Não sei de porra nenhum. Nos comentários daqui. Perturbaram o sossego alheio mediante gritaria, algazarra, abuso de instrumento musical e sinais acústicos, dentre outros afilios, situações e acrime. Que? Será que ela mora... Será que o vídeo dele é a tormenta na vizinha? Agora são oito e meia da manhã e minha vizinha tá fazendo obra. Em pleno domingo, que é de eu descansar. Escuta o barulho. Então a gente vai competir quem faz mais barulho. Peguei essas telhas aqui e vou começar a quebrar. Porra é essa? É isso? Pô, isso daí não tá a hora, é desconfortável, mano. A minha vizinha acabou de xingar a minha cachorra. Mandou ela calar a boca porque ela tava latindo demais. Cachorra late, salafrai! Mas isso não vai ficar assim. Fica aqui que papai vai acabar com a raça dela e já volta, tá filha? Você viu a cara de medo do cachorro? Moçanafra, deixa eu só te falar uma coisa. Normalmente cachorro late, tá? Diferente de você que ao invés de se comunicar igual um ser humano, fica fazendo muuuu... É isso? É isso? É isso que vocês mandaram reagir? Peraí, 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 peraí. Não, vou mais pra baixo. Será que é isso? Ele faz isso há muito tempo. Vou mostrar pra vocês os tiktokers que tá aqui nessa casa. Ah, pô, foda-se. Tô no cemitério. Tá, agora foi bem, bem, bem desrespeitoso. Ai, caralho, até bati meu joelho. Vamos jogar, não. Moço, é uma homenagem pra minha avó. Ela adorava selfie. Ih, gente, tem um morto ali que toma até água de noite. Cara, que desrespeito da porra. Quando morre, né, gente? Mano, isso não foi legal. O Leonardo Rubens, mas que porra é? É, não, é o padrão, é o padrão do tiktok nesse navio. Mano, ele tem mais vídeo no cemitério. Ai, gente, essa aqui era minha avó. Morreu de infarto. Eu amava muito ela. Gente, essa aqui não é minha avó, não. Tô meia hora chorando na tumba errada. Essa daqui que é a tumba da minha avó. Vou voltar a chorar, tá, avó? Ai, olha. Ai, avó. Mano, não tem nem motivo pra brincar com essa porra, tá ligado? Eu vi, eu vim aqui pra vir coisa, vir coisa, ver coisa vergonhosa e tô vendo uma coisa que é desrespeitosa pra caralho. Eu nunca tinha visto esse cara na minha vida. Mas que porra esse cara tá fazendo, mano? Ele tava quatro dias sem rei, agora tô cinco. Dez milhões de views, chat. Ih, gente, esse morto aqui escapou da tumba. Deixa esse morto querer vir aparecer pra mim que você andou um soco na cara dele que ele volta pra tumba em dois minutos, tá? Que é isso daqui, ó, pra eu matar ele de novo. Ah, gente, às vezes ele só queria comer uma coisa, falar com alguém, né? A gente tem que compreender a vida dos outros também, né? Ai, ai, eu preciso falar mais alguma coisa? É, sério, eu preciso falar alguma coisa? Isso, isso não, não é legal, cara. Eu perdi meu irmão recentemente. E se você fizesse uma merda dessa e gravasse e tal, mano, que bosta de conteúdo foi esse? Tudo bem, quer irritar sua vizinha e tal? Eu não sei se é combinado ou não. Irrita? Faz o que você quiser, por mais que seja uma merda também. Mas, mano, no cemitério, no lugar de respeito, que bosta, sério. Isso daqui foi muito bosta. E não pode brincar com isso. Ai, descansa em militantes. Não é militante, velho. Porra, não é militante, cara. Eu imagino se fosse, sei lá, mano. Se fosse a mãe do cara que tivesse morrido, do Leonardo. E aí, viesse um TikToker aí, que se acha engraçadão, fodão, de 5 milhões de inscritos. E começasse a zoar no túmulo, né? Esse aqui é túmulo da mãe dele, se ele achar engraçado. Ah, ô, me estressei, mano. Tô quase mandando esse cara se fuder, mas eu não vou, mano. Porque ele vai me processar se esse vídeo tomar repercussão. O cara vai querer falar, uh, uh, tira o seu vídeo do ar. Mas olha a merda que esse cara faz. Seguinte, chat. Foque nesses três vídeos. Olha a bosta que esse cara faz, mano. E o Leonardo Rubens, se você tiver vendo esse vídeo, se você tentar me processar, eu posso até tirar esse vídeo aqui do ar, mano. Só que você, mano... Ah, eu vou até ficar quieto pra não xingar, mano. Cara, eu tô desconfortável, chat. De verdade. É isso daqui que o pessoal assiste, que acha engraçado. É... atormentando os vizinhos. Se realmente atormentar os vizinhos, né? Deixa eu ver se é atormentando. Olha o que eu achei aqui em casa! Ai, velho, é muito... Ah, muito vergonhoso esse gritinho de merda. Vou fazer xixi lá no quintal da vizinha. Vai se fuder... Perturbação que passa. Perturbação do sossego. Entenda a lei. Olha, de acordo com a LCP, a Lei de Contravenções Penais, não se pode perturbar o trabalho ou o sossego alheio nas seguintes condições. Gritaria e algazarra. Exercício da profissão incômoda ou ruidosa. Em desacordo com as prescrições legais. Com abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos e provocando ou não procurando impedir barulho produzido por um animal que tem guarda. A penalidade é de prisão de 15 dias a 3 meses ou mútua, dependendo do caso. Não existe uma hora determinada pra que qualquer pessoa utilize som mais altos que perturbem o sossego alheio comandando os vizinhos. Eu acho que o que ele tá fazendo é crime. O que vocês acharam desse cara, mano? Vocês acham ele engraçado? A parada que ele fez no cemitério foi horrível, mano. Foi uma merda. Eu acho que é isso, mano. Tchau. Eu vou embora daqui. Vou embora e eu volto com a minha voz relaxante do Lofai aí. E senão eu vou xingar esse cara. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Eita, agora que eu voltei com a minha vozinha, com a musiquinha, eu realmente nem sabia quem era Leonardo Rubens. E pelo que eu vi aqui, até um canal no YouTube ele tem. E mano, a questão nem é falar se é engraçado ou não, porque isso daqui vai muito de cada um. Tem gente que acha engraçado, tem gente que não acha, mas que o negócio é vergonhoso, isso daqui eu posso falar tranquilamente, porque é pra caralho. E como eu disse, eu não sabia da existência do mesmo. E os vídeos dele, que ele fez lá no cemitério, que eu mostrei pra vocês, me deu muita agonia. E eu fiquei realmente bravo. Eu precisei tomar uma água, porque eu fiquei puto mesmo. Eu só queria, sei lá, pular no rio e chorar no banho. Foi uma das paradas mais sem respeito que eu vi nesse mês. E sei lá, foi muito merda. Tá aqui o pariu, Leonardo, mas que bosta é essa que o cara postou e achou engraçadão, mano? Pelo que eu vi aqui, o conteúdo dele viralizou bastante, irritando os vizinhos. E se for realmente verdade, não for algo combinado, o que ele tá fazendo nos vídeos é um crime, cara. O que ele tá fazendo e tá gravando, se os vizinhos quiserem ir atrás, se for realmente verdade, ele pode até mesmo ir preso. E o cara acha que não, é piada, é engraçado. Sendo que pra mim é bem merda, é bem chato, bem bosta. Aquela risadinha ali, o negócio me dá... Nossa, me dá agonia. Enfim, eu não tô aqui pra generalizar um hate pro cara, não é essa a ideia. Por favor, não entendam que essa é a ideia. Eu não quero, não vão atacar o cara, não vão xingar, não vão fazer nada disso. A ideia é só reagir a essas incríveis figuras da internet. Essas incríveis figuras... Abre aspas cringes, fecha aspas. E aí, a gente posta a reação que eu tenho, pra vocês verem. Porque, por algum motivo, a galera gosta de reação, não sei, mano. Então, por mais que eu sei que tem gente que gosta do cara e gosta do que ele faz, pra mim, na minha opinião, o que ele faz é, assim, um negócio que dá vergonha. E aí, pelo menos aqueles três vídeos do cemitério que eu vi, foi baita de respeitoso. E eu nem quero ir atrás. Vai que eu acho mais merda. Enfim, eu acho que é isso aí. Pra quem não me conhece, eu sou o TioSai. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostarem ou não, deixem aí embaixo nos comentários, que com certeza eu vou ler. E vai ser bom demais se responder. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, como é o caso do Instagram, onde eu posto algumas fotos. E também na Twitch, onde eu faço algumas lives. Por mais que eu não faça tantas lives assim, por enquanto. E eu acho que eu já falei tudo, né? Ah tá, tem meu servidor Discord, que eu nunca divulgo, mas entre no meu servidor Discord. Vai estar aí no primeiro link na descrição. E é isso. Falei demais, né? Valeu, foi nóis, até a próxima e fui. Beijão.